Alô, nação corintiana Cansa de cantar, me dê a mão, minha graça Corinthians é mais que religião É o sentimento que ultrapassa os limites da razão É adoração, é uma paixão que alimenta Meu pobre coração, poró, poró, poró Olheu lá, eu vou gritar Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Poró, 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 olheu lá, eu vou gritar Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão É muita emoção Não dá pra segurar de mão Não dá pra segurar e controlar a emoção O estádio vai tremer, explode coração Meu time vai entrar, rojo e se cruzam pelo ar É a fiel que não se cansa de cantar Me dê a mão, me abraça Corinthians é mais que religião É o sentimento que ultrapassa os limites da razão É adoração, é uma paixão que alimenta Meu pobre coração, poró, 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 olheu lá Eu vou gritar Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Poró, 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 olheu lá Eu vou gritar Sou torcedor, eu sou a garra, sou a farra, sou o amor Eu sou o décimo segundo jogador Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão Todo poderoso de mão O ó, o ó, o ó, o ó, ó O ó, o ó, o ó, o ó Todo poderoso de mão Oh, 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 todo poderoso timão Oh, 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 Corinthians